Eu e a Ju, a gente é estudante de jornalismo na Casper e eu trabalho aqui no Bike Legal e a gente resolveu fazer um projeto conjunto. Então a gente vai fazer uma reportagem sobre empoderamento feminino através da bicicleta. E a gente tem um urbanista aqui, a Letícia Lindemberg, que é da FAO e também é uma psicoativista. A Renata Falzone, que é psicoativista há muitos anos e uma das primeiras mulheres a encarar a cidade de São Paulo na bicicleta, que é uma geração já dos anos 80, dessa época, a Aline, que tem 29 e da geração meia, assim que pegou o começo da bicicletada e tudo mais. E também vai contar um pouco pra gente, também é ativista tanto na questão feminista quanto na questão do psicoativismo. A Mário, novinha, 22, mais próxima da gente, que tem 19 e 20. É do grupo de ação da circuncidade das questões de gênero e vai adicionar um pouco mais. Então Ju, você pode dar uma introdução do que a gente vai falar. A relação do corpo da mulher é a bicicleta, o empoderamento feminino e a mobilidade, o paternalismo é a bicicleta, os assédios sofridos pelas ciclistas, como a mulher pode utilizar a bicicleta como um meio de questionamento de gênero. Quando eu tava querendo andar de bicicleta em São Paulo, você já faz uns 15, 20 anos, você vai andar, é perigoso, mas no trânsito, você vai ser assaltada, você vai ser assediada. Eu não conseguia quebrar essa barreira, era muito complicado. Quando eu finalmente consegui andar de bicicleta, isso que eu falei que foi o empoderamento de casal, que foi junto com o meu marido, eu consegui vencer essa barreira psicológica. Foi muito libertador, porque eu sempre me sentia muito presa dentro do carro. E de repente você pode fazer tudo de bicicleta, você pode percorrer distâncias muito maiores do que se podia a pé. A bicicleta vai possibilitar uma dessas cidades muito melhor, muito maior. Então, interessante isso que você falou. Na nossa reportagem a gente também vai incluir a reteve faz pouco tempo no Velocity. Ela entrevistou uma canadense que mora no Chile e chama Lake Sagares. E ela falou um pouco no Velocity sobre a inclusão social através da bicicleta e como que as cidades podem ser pensadas urbanisticamente até para que exista uma inserção não só social, mas uma inserção de gênero. Queria que você falasse um pouco sobre isso também numa perspectiva de urbanista. O que você acredita sobre isso? Aquela coisa do 5km não se faz de motor, se faz de bicicleta, se faz a pé, se faz em meios alternativos. Esse 5km é interessante porque ele é uma medida que é feita baseada em cidades que têm infraestrutura. Quando a gente não tem infraestrutura, isso é um impedimento. Porque tem muitas pessoas que poderiam usar bicicleta e que não usam porque nem todo mundo encara a Eliseu se descobria. E é impressionante, eu estava vendo até esses dias os dados da ciclocidade sobre o aumento do uso da bicicleta depois da implementação da biciclovia e o aumento do uso da bicicleta por mulheres. E como quem tem o poder das decisões das mãos são, em geral os homens, há sim que se fazer uma inclusão das decisões também sendo feitas por mulheres. Porque na hora do H, o que impera é o padrão. E o padrão é mais forte, menos problemas de exposição e tudo mais. Quer dizer, não existe no universo masculino, isso não existe mesmo, nenhuma sensibilidade em relação às nossas situações, não há nem problemas em questões. O que é a condição feminina, não existe, não passa. Assim como não passa para quem só anda de carro, o que é necessário para quem está a pé, quem está de bicicleta. É um pouco o direito e a diferença também, né? Entrando na história do paternalismo, eu talvez tenha que ter embates muito mais fortes com a minha família do que o meu irmão teria que ter se ele quisesse andar de bicicleta para São Paulo, por exemplo. É, o meu irmão, ele andou assim na fase sétima e oitava série, comprou uma bicicleta numa viagem, trouxe de fora todo o trabalho e ele desanimou, porque ele infelizmente entrou na cultura do que era um carro, do que era uma moto, não quer transporte público, muito menos bicicleta. E quando eu me inseri em andar de bicicleta, em andar em São Paulo, foi uma resistência muito maior. Mas é uma luta não só fora de casa, que você vai ter que encarar os homens e as pessoas que estão na rua, mas dentro de casa você vai ter que encarar assim a visão que seus pais têm de você frágil, você não pode pedalar. Você sente menos agressividade pelo fato de vocês serem mulheres nas ruas? A tal da fragilidade, ela também proporciona uma visão dos motoristas sobre que tem que garantir a segurança dessa pessoa porque ela é frágil. ou até no interesse, sabe, ai vai passar com uma calça leve bonita na frente, eu vou dar pra isso. Eu nem entrei na nuance do assédio assim, mas fora a questão do vamos proteger porque uma mulher, também é um pouco, bastante perverso assim, porque daí você começa a tratar diferente. Tudo bem, salva nossa vida de fato, mas não é o mesmo tratamento. Não garante políticas públicas. Essa teoria de que todo mundo fala que mais mulher nas ruas significa que a rua está mais segura, também traz um caráter muito perverso de que necessariamente ter mulher significa que está tudo tranquilo, sabe? Às vezes não, às vezes está tudo muito ruim por outros lados. Claro, as ciclovias aumentaram muito, muito o número de mulheres na Eliseu, por exemplo, mas aí tem o problema anterior, por que elas não saiam antes? Por que elas não... É medo só, será? Isso é histórico. Se você precisa quebrar a barreira de 7% das viagens em uma cidade sendo feitas por bicicleta, você vai ter que segregar e você vai ter que buscar nas mulheres esse aumento. Porque é histórico isso, não é só no Brasil. As mulheres preferem estrutura segregada, preferem a garantia de ter uma estrutura só para elas. Daí pra frente tem todo um questionamento sobre se estrutura tem que ser segregada ou não, que não vem aqui ao caso. Mas assim, é necessário a impressão, não necessariamente a certeza da segurança. A estrutura segregada, ela cria essa impressão e no caso de São Paulo, ela aumentou sim a segurança. A minha mãe fica muito mais tranquila de saber que a primeira viagem que eu faço do dia, que é a mais comprida, que são uns 10, 13, 15 quilômetros, eu faço só em ciclovia, entendeu? Então é muito mais tranquilo. Aí pra ir pra faculdade é uma ciclorota, você sobe do lado dos carros, mas você se encoraja muito mais. Você ter entrado pela ciclovia vai fazendo você voltar pra rua, é aquela coisa. Quando você começa a pedalar, você tá na calçada, você vai, não tem guia e não sei o que. Aí você fala, ai que droga, vou pra rua. Aí começa pra rua e vai tendo mais segurança. Mas eu acredito que pelo menos como porta de entrada, a ciclovia com certeza garante muito mais acessibilidade, mais vinda mesmo pra experiência, porque depois a realidade mostra que não é tão difícil assim pedalar na cidade de São Paulo, se não fosse isso eu não estaria pedalando desde a década de 70.